Olá, muito bom dia, bom dia Salvador, bom dia Bahia, 6 horas, 30 minutos, hora do Bahia no ar chegar com as notícias mais importantes pra você começar o seu dia. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro. Eu sou Jessica Senna e nós vamos juntos até as 7 e 15 da manhã. Veja alguns destaques do programa de hoje. Duplo homicídio. Dois jovens são perseguidos, se envolvem em acidente e são executados na federação. Quando eu tô junto de um, chegou um cara em outra moto, sozinho, deu vários tiros na cabeça dos dois e saiu correndo e mandando eu sair, eu sair, eu sair. Corpo encontrado no parque da cidade em Salvador. É o segundo em menos de um mês. Brincadeira perigosa. Motociclista sofre corte no pescoço depois de ser atingido por uma linha com cerol. Eu vinha passando, a linha pegou na viseira do capacete. A viseira um pouco assim, eu podia ter sido no meu pescoço, como foi com ele aí. Perícia. Porsche envolvida em acidente que matou a advogada baiana em São Paulo estava a 116 km por hora. Duas pessoas morrem, três ficam feridas em acidente envolvendo um carro e uma carreta em Candeias. Parece que foi uma colisão, ou transversal ou uma colisão frontal. Só a perícia vai verificar o que houve aqui pra dar uma exatidão sobre o ocorrido no acidente. A polícia ambiental que atua no parque da cidade em Salvador encontrou o corpo de um homem nesse fim de semana. O corpo estava em estado de decomposição e segundo investigadores que estiveram no parque, aparentava estar no local há cerca de cinco dias. O homem foi encontrado encapuzado, com as mãos amarradas, estava com um furo nas costas. Segundo a polícia, este foi o segundo corpo encontrado no parque da cidade em menos de um mês. O outro foi achado no dia 11 de setembro, decapitado e carbonizado. O local é uma das poucas opções gratuitas de lazer de Salvador, principalmente para as crianças. E pelo visto está se transformando também em um local de desova de corpos. Cadê a polícia? Por que não tem vigilância nesse local? Não é aí em frente ao parque da cidade? Tem aquele semáforo que é tradicional, todo mundo sabe que tem assalto. É preciso mais policiamento e mais vigilância no parque da cidade. Seis horas e trinta e dois minutos, com as imagens da Torre da Record Bahia, vamos saber a previsão do tempo para hoje. Em Salvador e no interior do estado, olha, o clima começa a esquentar na capital baiana para essa segunda-feira. Temos tempo de sol durante todo o dia, algumas nuvens aparecem, mas não deve chover. Temperatura mínima de 22 graus e máxima de 29. Em Feira de Santana também, sol o dia todo. Muitas nuvens, também algumas pancadas de chuva podem acontecer pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 29. Muito calor em Irecê. Sol com algumas nuvens, mas não chove. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 32. E olha a notícia que eu trago para você, que é o serviço do portal, nosso portal R7 Banda Alarga. É um serviço gratuito que o portal R7 está dando a todos os usuários do Speed e do iVelox. É isso mesmo, se você gasta dinheiro com outro provedor, pois pare de jogar dinheiro fora, escolha a sua operadora, peça ao R7 Banda Larga. Além de não pagar nada por isso, o R7 Banda Larga te permite acessar conteúdos exclusivos do portal R7 e da Rede Record em alta velocidade. O cadastro é simples, é rápido de ser feito. Você pode criar hoje mesmo a sua conta no R7 Banda Larga. É só entrar agora no r7.com. Os bancários da Bahia, que estão em greve há sete dias, realizam hoje uma nova assembleia para definir os próximos passos do movimento. Mas a tendência é de que a paralisação continue, até porque nada foi resolvido com a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos. Os bancários querem, entre outras coisas, reajuste de 12,8%. Os bancos oferecem 8%. De acordo com o sindicato da categoria, 605 agências bancárias públicas e privadas foram fechadas na Bahia na última sexta-feira. Isso deve permanecer esta semana. Foi enterrado nesse fim de semana no município de Condeúba, o corpo de um jovem vítima de um capotamento na BA 263, estrada que liga a Vitória da Conquista à Barra do Choça, na região sudoeste da Bahia. Max Williams Lima Queiroz, de 27 anos, seguia com quatro amigos para uma festa e um clube. Ele foi arremessado para fora de um veículo depois que esse carro capotou. Um outro jovem, que também foi arremessado, sofreu ferimentos graves e segue no hospital da cidade. Todos foram atendidos pelo serviço de atendimento móvel e foram encaminhados aos hospitais da cidade. Segundo testemunhas, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento e capotou logo depois. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. E no próximo bloco do Bahia Noé, você vai ver a seguinte notícia. Duplo homicídio. Dois jovens são perseguidos, se envolvem em acidente e são executados na federação. Eu estou junto de um, chegou um cara em outra moto, sozinho, deu vários tiros na cabeça dos dois e saiu correndo e mandando eu sair, eu sair, eu sair. Hoje, dez e quinze da noite.